As pintinhas do seu rodo O rosto que você sempre dá um jeito Pra esconder do meu olhar Como o pó que cobre tudo Com o ruge, cor ferrugem O vermelho pra encanar Eu queria tanto, tanto Que você, minha querida Não agisse mais assim Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo pra vocês a videoaula Da música Pintadinha Do Sidney Lima Pessoas que pediram aí, a gente está trazendo ela É uma música antiga Porém, trouxe ela um pouquinho Modifiquei um pouquinho a versão dela Pra ficar mais atualizada Um pouquinho Mas é uma música fácil de aprender É uma música bem legal Se você queira aprender ela então Está aí o vídeo Pra você poder aprender ela legal Ok? Então vamos a videoaula de hoje Ok, então a videoaula desta música Pintadinha do Sidney Lima Ela é feita aqui Original Eu encontrei ela aqui em fá sustenido Tem alguns que tocam em fá Em ré, em mi Enfim, tem vários tons aí Que o pessoal toca Mas eu vou fazer ela em mi Pra facilitar Pra quem está aprendendo também Ela é uma música fácil de tocar Eu vou fazer ela em mi Vai ficar um tom abaixo da original Que a original é fá sustenido Eu podia fazer em fá também Mas eu acho que o mi Fica bem tranquilo Pra cantar também Fica bem legal Então começando aqui Lembrando que eu usei E eu usei aqui um ritmo Mais atual Aqui eu fiz um ritmo Inclusive o ritmo De uma música do Amado Batista Da música Princesa Do Amado Batista Esse aqui é o ritmo Só o volume O tempo aqui 135 E fiz uns ajustes aqui Pra não ficar A bateria muito forte Mas ficou legal Ficou um ritmo bem Porque a versão original Ele era Um tipo de um Fox Tipo de um Shot Mas aquele Shot Mais antigo E hoje em dia Se for você usar ela Profissionalmente Pra tocar Com certeza Tem que usar um ritmo Mais acelerado Então eu acho que esse ritmo Ficou legal Estou fazendo ela aqui No teclado SX700 Da Yamaha Se você quiser Adquirir Esse ritmo Esse timbre Inclusive Esses timbres Até os próprios teclados Mesmo A gente trabalha Com vendas também De teclados Você pode adquirir Com a gente Fica bem legal São teclados Que são ampliados Fica uma qualidade Excelente Mas enfim Vamos ao que interessa Que é a videoaula Então começando aqui Aí eu botei Um Fantasia Uma fantasia Aqui no meio Que ele fica Eu fiz um preenchimento Aqui nesse espaço Vazio Que tinha no meio Então pode ser aqui Essas três teclinhas Aqui E aí continua Agora aqui E aí continua E aí Amém. 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 Lembrando que esse som aqui não tem no meio, ouvia o original do Sinêgrima, não vai ter, tá? Tem até um preenchimentozinho de guitarra bem de fundo, mas pouca coisa, né? Então eu achei legal esse aqui, ficou bem, é um preenchimento mais cheio assim, né? Então, é só seguir aqui, a mão esquerda não tem segredo, é o Mi e o Si, né? E na uma parte ela pega o Mi sétimo, né, aqui, e aí vai para o Lá, né? Vai ter um Lá também, né? E aí, essas aqui, você pode olhar, voltar o vídeo no começo, né? Você vê a hora que a gente vai estar tocando, fica fazendo as trocas, então você pode pegar bem certo a hora que troca aqui, tá? Ok? Acho que dá para pegar ela legal, né? Fica um ritmo mais tranquilo, você pode fazer num ritmo de shot, até fiz ela num ritmo de marcha também, marchinha de baile também dá para fazer. Com o tempo 135, por aí, dá para fazer. Mas não achei muito bom, acho que ela tem uma pegada que tem que ter um pouquinho diferente aqui, né? Então a marchinha mesmo não ficou muito legal, talvez tem que ter um arranjo, alguma coisa diferente para ficar melhor, mas enfim, cada um faz como acha melhor, né? E isso vai de gostos também, né? Mas ok, gente, então é isso, essa é a videoaula de hoje.